De 27 a 29 de maio, Pampilhosa da Serra apresentou-se em todo o seu esplendor no Walking Weekend 22. Para trás, ficam três dias de uma experiência memorável em que os cerca de 100 participantes emergiram de forma autêntica, descontraída e em ambiente familiar nos principais ativos do Conselho. Essa noção de participar num evento que não é apenas caminhar, é quase partilhar de uma família, de um estado de espírito, de uma maneira de fazer, que é muito nossa, muito da Pampilhosa e muito deste evento do Walking Weekend. E, portanto, eu se calhar até, se tivesse que escolher entre este é um festival de caminhadas ou este é um festival de sensações, de emoções, de partilha, de convívio, eu penso que ele é mais de convívio do que de caminhadas e, na verdade, convivemos a caminhar, a comer e a viver em conjunto, sim. E foi em conjunto que a família Walking Weekend partilhou esta jornada de sensações, apesar de por vezes os caminhos divergirem, consoante as opções escolhidas no momento da inscrição. Neste festival, caminhou-se com a alma e o coração por entre os saberes, os sabores, a cultura e a tradição. Houve espaço para experiências endógenas e genuínas, como a descoberta da aldeia das cabras, a visita a apiários e ao acolhedor ateliê da Filhó, onde os participantes colocaram as mãos na massa. Houve espaço também para o contacto profundo com a natureza, quer por água, em caminhadas aquáticas, quer por terra, onde se vislumbraram alguns dos tesouros naturais que o Pambilhosa da Serra guarda. Mas houve espaço, sobretudo, para sorrir, conviver, desligar da rotina. Acho que o slogan diz tudo, é mais do que um festival de caminhadas, porque nós aqui podemos falar com as pessoas, podemos interagir, criar até amizades que ficam para os anos seguintes. E criamos aqui uma pausa que é muito importante para quem vive na cidade, ganhar aqui e recargar baterias para depois voltar para o dia a dia. Sentimos muito em casa com esta equipa, são como se fossem amigos e isso faz toda a diferença. O que marca a diferença são também os já célebres momentos gastronómicos que acompanham o evento. É um evento bastante abastado em termos de alimentação. É sempre bom, é sempre bom, é sempre bom voltar. Os maranhos são espetaculares. A comida típica daqui é excelente. Eu comi um monte de coisa que eu não tinha, nem sabia o que era. A começar pelo que a gente está fazendo aqui, que aproveitando um pouquinho já... Compramos o mel também. Maranha foi a primeira vez que eu comi. Maranha foi a primeira vez que comemos. Três anos após a última edição, até o tempo quis ser solidário e permitiu que o balão de ar quente subisse por diversas vezes ao céu estrelado do Vilar da Moreira, dando uma perspectiva cinematográfica a um local por si só encantador. Foi também no Vilar da Moreira que Samuel Batista guiou os participantes numa viagem por estrelas e elementos astronómicos, que por lá se deixam admirar com especial nitidez. O balão foi marcante neste evento e sem dúvida para mim as estrelas foram brilhantes. Como as estrelas. E à noite, ontem à noite então, foi perfeito. Eu adorei a tarde, pronto. E aquela coisa das estrelas e tudo, perfeito, 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 perfeito. E porque a perfeição só é possível se todos poderem participar, a organização quer tornar o festival mais inclusivo e acessível. Registaram-se algumas novidades, como a introdução de meios adaptados que foram utilizados por um participante para realizar um dos percursos e passear sobre o Zezer. Por outro lado, devido a uma parceria com a Escola Superior de Educação de Coimbra, existiram alunos de língua gestual em algumas caminhadas. No futuro, o objetivo é abolir barreiras físicas ou linguísticas em todas as atividades. Eu ouvi o programa e também participei no workshop e fiz. E queria só passar a palavra mesmo da sensibilidade, porque fiquei muito orgulhoso do trabalho que foi feito aqui, sim. Depois do workshop, os ouvintes começaram a dizer bom dia, boa tarde e isso criou uma certa união. Aqui na Pampilhosa foi mesmo espetacular. O facto de terem feito um momento de linguagem gestual foi um momento que foi um pouco consciencializador para quem não está tão por dentro dessa realidade. Na realidade, também é por momentos como este que o Walking Weekend é um festival que desperta paixões feito por colaboradores apaixonados pelo que fazem. Gostava só de salientar o facto dos guias serem excelentes, profissionais que estão a fazer muito bem a sua função. Sim, nota-se que conhecem bem o percurso, tentam explicar, tentam meter toda a gente à vontade, isso é importante, para que tu venhas outra vez e para que crie um bom ambiente e um bom espírito, que é isso que se pretende. Os desafios são sempre, tem uma parte de surpresa, todos os anos nós nunca sabemos o que é que vamos, sabemos mais ou menos. Mais ou menos, melhorar sempre uma surpresa, que é sempre bom. Por tudo isto, a pergunta que se coloca só pode ser uma, é para voltar? Ah, com certeza. Ah, sim, voltar e trazer mais. É sempre para voltar. E recomenda-se. É para repetir? É. É para repetir. Obrigada. Obrigada. Sim. Eu trago as minhas duas filhas para o ano, de certeza. A Pampilhosa e a Walking Weekend. Walking Weekend. O festival foi organizado pela empresa de animação turística Epicland e contou com o apoio da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, da Escola Superior de Educação de Coimbra, da ADX Tour, da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e da Decathlon Coimbra. Obrigada.